Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas fitas de Nintendo 64 de Resident Evil 2. Fitas! Sim, gente, no plural, porque no passado eu gravei um vídeo mostrando os meus itens de Resident Evil 2, bem na época que o Resident Evil 2 Remake foi revelado para o mundo na E3 de 2018. E eu falei que eu não tinha a fita de Nintendo 64 e que era um sonho de consumo que eu tinha. Pois bem, o mundo me presenteou com não uma fita de 64, mas três fitas de 64 e eu vou mostrar todas elas aqui pra vocês em mais um vídeo de colecionismo que eu tanto amo. Mas antes de eu mostrar pra vocês, ó, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, que é pra esse vídeo ser indicado pra mais pessoas e assim o canal cresce muito mais rápido e a gente chega muito mais rápido nos 100 mil inscritos, que é a nossa meta até o fim de 2020. Você já conhece a Promobit? A Promobit é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. Basta colocar na lista de desejos que eles avisam assim que o produto entrar em alguma promoção. Então já baixe o app, já vai fazendo a sua listinha pra Black Friday e boas compras. E a minha primeira fita de 64, ela veio como presente do meu amigo querido Rafael Lepore, que também é a pessoa que cuida dos meus cabelos, tá meninos? Porque o Rafael, ele é cabeleireiro e ele também é mega fã de Resident Evil. Então, ele me dá dicas de como cuidar do meu cabelo, principalmente cabelo loiro, né, gente? Quando eu conheci o Rafa, quando ele começou a apoiar o canal, ele sempre falava Miga, o que você faz no seu cabelo? Aí eu falava, ele, não, amiga, não faz isso, olha, o que você acha assim, assim, assim? E aí a gente começou a trocar muita ideia sobre o meu cabelo e tals. E aí um dia, ele me mandou na caixa postal, essa fita aqui do Resident Evil 2 de Nintendo 64, que é a versão americana. Veio sem a caixinha, tá, gente? Porque a versão com a caixinha, gente, ela é muito mais rara e muito mais cara também. Então, assim, dificilmente hoje você vai achar esse jogo a um preço acessível com a caixinha. Só a fita já é cara, imagina a caixa. Inclusive, tem gente que vende só a caixa, sem a fita e por um preço exorbitante, pra vocês terem uma ideia de como as pessoas pesam a mão dos colecionadores, né, no bolso dos colecionadores. Porque acham que o colecionador é tudo rico, né, gente? Não é bem assim. De qualquer forma, essa foi a minha primeira fita de 64, que é a versão americana, que eu ganhei do Rafa e que eu tenho um imenso carinho por ela. E eu já tava toda feliz, me achando que eu tinha uma fita de 64 do Resident Evil 2 no meu acervo, quando, no ano passado, o Thiago Hungria, que é o maior colecionador de Resident Evil do Brasil, ele me presenteou com esta fita aqui, de 64, que é a versão, gente, olha isso aqui, da Gradiente, ou seja, a versão nacional da fita de 64. Ele me deu esse mega presente, que é um item super raro, tá, gente, na BGS do ano passado, de 2019. Eu entrevistei ele junto com o pessoal do Review, eu vou deixar essa entrevista aqui e também o react dos presentes que o Thiago me deu lá na BGS, junto com essa fita, essa fita estava no meio, tá? E ele me deu esse mega presente aqui, deixei nos cards aí pra vocês. E, ó, veio nessa caixinha aqui, ó, uma caixinha meio de acrílico pra proteger, né? E aqui atrás, ó, tem até, ó, tem até uma etiqueta ali e tem esse adesivinho também. Olha só que coisa mais linda em português, gente, olha! Tá tudo escrito em português, as instruções. Nessa aqui, que é a versão americana, ó, tá em inglês. Que coisa mais bonita, ai, nossa senhora! Antes de eu mostrar a minha terceira fita do 64, eu vou pedir pra você compartilhar esse vídeo com seus amigos. Principalmente se você tem aquele amigo que gosta de ver essas coisas de coleção, que é colecionador também, que adora esses assuntos. Eu amo esses assuntos, eu amo um vídeo de unboxing e tudo mais. Então, manda pros seus amigos, manda pra quem você acha que vai se interessar. Manda até pra quem você acha que não pode não se interessar, mas que manda de qualquer jeito. Vai que a pessoa se interessa. Compartilha, gente, compartilha pra gente chegar logo nesses 100 mil inscritos, por favor. Bom, como eu já contei aqui pra vocês, pelo menos quem acompanha o canal sabe que eu iria pro Japão em março de 2020. Porém, teve uma coisinha chamada coronavirus, coronavirus. Coronavirus! She is real! Pois é, she is real, tanto que atrapalhou a minha viagem pro Japão. A gente teve que cancelar tudo, a gente ainda saiu no prejuízo, porque a gente teve que cancelar os hotéis, e os hotéis eram cobrados em dólar no cartão de crédito, então eles reembolsaram os hotéis, o valor das diárias, porém, o IOF foi cobrado, a gente nem recebeu ainda o reembolso das passagens, e as taxas não vão ser devolvidas. Essas taxas de embarque e tudo mais não vão ser devolvidas, então a gente, infelizmente, saiu muito no prejuízo. Mas o Pedro Oyagi, que é um grande amigo que mora no Japão, e que eu ia conhecer ele pessoalmente lá no Japão, ele me mandou uns presentinhos, porque já que eu não fui pro Japão, o Japão veio até mim. E entre esses presentes do Pedro Oyagi estava esta fita de Biohazard 2 de Nintendo 64, gente. Na hora que eu vi isso aqui, eu pirei, gente, sério, de verdade. Eu já tinha duas fitas de 64, e aí chegou essa aqui, que inclusive, eu vou fazer um unboxing pra vocês verem. Essa versão, que tá completinha, né, tem manual e tudo, então eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse é o verso, né, ó. Esse aqui é o verso. Depois, se vocês quiserem, eu posso postar umas imagens melhores no nosso Instagram. Então, segue o nosso Instagram, que é pra você ver depois essas imagens em qualidade melhor, porque às vezes eu não sei focar, né, gente? Eu não consigo, né? Não consegue, né? Não consegue, né? Enfim, gente. Lá no Instagram vai tá tudo bonitinho. Então, segue aqui, ó, o nosso Instagram, pra você ver depois essas imagens em qualidade melhor. Mas, aqui à frente, ó, muito bonitinha também. E aí dentro... Gente, isso aqui é muito porn, viu? Pra quem é colecionador. Vem o manual. Ó, o manual, ele tá com algumas... Né, com uma... Tá vendo? As pontinhas tão meio zoadinhas. Mas isso aqui é o de menos, né, gente? Ó, as pontas tão dobradas aqui, tão com umas orelhinhas. Mas a gente nem liga pra isso, né, gente? Nada que uma... Depois, sei lá, põe em algum lugar. Não vai ficar perfeito, nunca vai ficar perfeito, mas... Só de ter vindo com o manual, gente, já é... Já tá no lucro, sério. Já tá mega no lucro, tá? Ó, aqui dentro, o manualzinho, né, em japonês. Tem todas as coisinhas aqui, ó. Olha só. Aqui o índice do manual. Antigamente os jogos iam com o manual. Você vê, gente? Olha que coisa. Aqui, ó, a última página, né? Onde eu vou saber ler esse manual, tá, gente? Tô estudando japonês, é pra isso mesmo. E aqui o verso do manualzinho de instruções, né? Ou o livretinho, né? O booklet, como eles chamam em inglês. E aí, aqui, ó, você tem a fita, porque ela vem dentro desse plástico, ó. E aí, aqui, você tem a fitinha de Nintendo 64, Resident Evil 2 de 64, japonesa. Foca! Foca! Focou. Tá novíssima, né, gente? Ó, traz as instruções também em japonês. Ou seja, isso quer dizer que... Peraí, deixa eu focar de novo. Ou seja, isso quer dizer que eu tenho a edição americana, brasileira e japonesa de Nintendo 64. Quem sabe um dia eu não encontro aí uma versão de 64 europeia? Quem sabe, né, gente? Torçam por mim, mandem Genki Damas aí pra um dia eu conseguir uma edição europeia também. Eu tenho tudo que eu... né? Não tenho tudo que eu amo, mas eu amo tudo que eu tenho, gente. Isso aí seria, tipo, um grande achievement, mas... Não quero abusar, né, da minha sorte nem da generosidade do universo. Bom, comenta aí embaixo o que você achou dessas edições de 64 que eu mostrei. E eu quero saber se você chegou a jogar já Resident Evil 2 de 64, se foi o primeiro jogo que você jogou e tudo mais. Porque esse pote, vocês sabem que ele não é tecnologia. Ele é feitiçaria, né, gente? Porque pegaram dois CDs e conseguiram colocar em 64 megas em um cartucho, né, gente? Isso é muito absurdo. Não esqueçam também que vocês podem apoiar o Resident Evil Database a partir de R$1 por mês no cartão de crédito. No padrim.com.br barra Resident Evil Database. Você pode se tornar membro do nosso canal aqui no YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro, embaixo do player, a partir de R$2,99 por mês. Ou sendo sub naquela plataforma que rima com Switch. Se você assinar o Amazon Prime, você consegue ser sub do canal por R$9,90 por mês. E ainda vai ter todo o catálogo do Amazon Prime, Amazon Music, Amazon Game, Amazon Universo. Porque, né, daqui a pouco a Amazon vai estar brigando aí com o Google pra ver quem é que vai, né, ganhar a disputa pelo Universo. Quem vai ser o dono do mundo aí, né, gente? Enfim, nos apoiem. O endereço tá na descrição. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau.